Amém? Louvado ainda aqui eu quero que vocês cantem comigo No coro, vem pivote Será que você já imaginou Como será naquele dia Quando você entra no céu ao lado de Jesus Como será? Será que você já imaginou O que ele vai te falar? Quando olhava em dentro dos seus olhos E dizer que um novo nome há A igreja Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar A quem? Adeus Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus Adeus Por que temer se Deus é teu amigo? Pra que gritar se ele está bem perto de ti? Só ele é quem pode te livrar do perigo E tem nas mãos a chave pra fechar e abrir Levante os olhos Levante os olhos Irmão, olha para cima Por que não é quem? Por que não crê se o crente vive pela fé? Espera no Senhor? Espera no Senhor Ele me concederá O que o teu coração desejando está E não vai demorar? E não vai demorar Sua vitória irmã Bem pertinho está Por que não é quem? Por que querer esconder-se na caverna? A qual ele ia certo Tudo ia se esconder Por que pedir para morrer Se Deus é vida E dá vida Quando danças para o ser E não sei Pelo que estás passando Mas sei que Deus conhece o teu coração Pra cada crente Ele prepara um plano Por que temer se já tem vitória E a nossa mão Se tua vida irmã Está nas mãos de Deus Por que desesperar? O Senhor é fiel Cumpre o que prometeu E não te deixará Só te mandar ao meu Espera no Senhor Ele concederá O que o teu coração desejando está E não vai demorar Tua vitória irmã Bem pertinho está Amém? E pauta a glória